Olá pessoal, tudo bem? Começando mais um debate Vida Nova. Estimando que você esteja muito bem. Hoje nós vamos falar de um tema bastante curriqueiro, fofocas. Vamos aproveitar uma declaração do Papa que fez uma afirmação tremenda. Disse ele que a fofoca é uma praga pior do que o coronavírus. E nós vamos explorar esse tema para saber o que significa fofoca e os danos que ela produz. E hoje resolvemos então ter mais um papo pastoral e apostólico e para isso aqui conosco hoje, que é esse tema bastante rico, o nosso querido apóstolo Ezequiel Teixeira. Tema bom ou apóstolo? Bom esse? Eu acho interessante, interessante, um tema que vai chamar muita atenção, polêmico, né? Esse é bom, hein? Esse é bom. Mas tem pessoas que fazem inimizade gratuita, né? Você vê, a pessoa não foi com a cara da outra, sem que a outra tivesse feito nada. E aí vem aqueles pré-julgamentos que são sempre danosos. Ao invés de eu olhar para a pessoa, como Jesus dissera, se teus olhos forem bons, todo teu corpo terá luz. Então se eu estiver bem e olho para você bem, você é bacana, é simpático, é agradável. Nem sempre depende de você, depende como eu olho você. Então é um julgamento, na nossa linguagem jurídica, temerário. Quer dizer, se eu olho bem para você, eu vejo as suas qualidades. É mais ou uma das situações. Outra situação é a informação que você tem da pessoa, né? Porque muitas vezes tu tem uma pessoa que você não gosta de graça, porque alguém já fez uma fofoca daquela pessoa com você. Aí você olha para aquela pessoa, às vezes é uma pessoa boníssima, não tem nada a ver e você já verdadeiramente já limou aquela pessoa. Isso. Porque acontece que muitas vezes uma pessoa com quem eu não me relaciono bem não significa que você não vai se relacionar. Perfeitamente, perfeitamente. E um julgamento negativo, quer dizer, ao invés de eu olhar para a pessoa e buscar ver nessa pessoa as suas qualidades, meus olhos vão direto naquilo que para mim é defeito. Interessante como é que acontece. É verdade. Se você chegar aqui e eu falar assim, ó, César de Andrade não presta, César de Andrade é isso e aquilo, todo mundo já vai te olhar atravessado aqui. É, já faz um pré-julgamento. Um pré-julgamento. Quem fala primeiro, vem com vantagem. Aí, depois de dez anos que descobriu, falava que o cara não prestava, mas nunca vi escândalo, nunca vi problema, nunca vi nada contra ele. Como é que pode? O cara sempre solícito, bom, o cara tem um coração bom, quer dizer, já perdeu dez anos nessa parte. É verdade. O que leva, na sua opinião, a questão da fofoca? Seria a despeita da pessoa? Mal caráter não, é capeta mesmo. É o capetão. Capeta, capeta mesmo. É o capiruto. Capeta mesmo. É pessoa endemoniada que tá às vezes no meio de uma comunidade, no meio de uma igreja, enfim, de relacionamentos, o cara entra, tem gente que entra justamente pra dividir, pra estragar. É a vocação dele. É o fermento, aquele fermento, aquele fermento estragado que ele leva a massa toda. E você vê, eu costumo fazer uma dicotomia, entender o seguinte, existem dois tipos de erro que você possa praticar. O erro de comportamento e o erro de caráter. A meu juízo, o erro de caráter é mais grave porque é a negativa da conversão, porque a primeira coisa que Deus muda no homem é quando ele entra no espírito dele, é o caráter dele. A personalidade Deus mantém, não altera, né? Você é falante, você continua assim, tu perspectiva. Aí, Salomão, tem um negócio interessante, essas seis coisas aborrecem ao Senhor. Isso. E a sétima, sua alma abomina. A primeira coisa que aborrece ao Senhor, olhos altivos. A segunda, língua mentirosa. Terceira, mãos que derramam o sangue inocente. Quarto, coração que maquina pensamentos perversos. Quinto, pés que se apressam a correr para o mal. Sexta, a testemunha falsa que profere mentiras. E a sétima, que a alma dele abomina o que semeia, contente entre os irmãos, o fofoqueiro. É o fofoqueiro. A alma dele cospe isso. É o fofoqueiro. Quer dizer, você vê que como Deus vê essas pessoas. Repele, né? Porque essas pessoas são muito, são malignas. É uma coisa maligna. Lembra Deus o diabo. Você nunca é bom lembrar Deus o diabo, cara. É maligno. Deixa eu te falar uma coisa. Eu tive uma experiência no início do meu ministério. Muito interessante. A experiência que eu tive, eu vou passar para vocês. Eu atendi uma moça no meu gabinete. Uma moça, essa moça era uma moça super ativa na igreja. Ativa mesmo. Ela evangelizava, ela cantava, ela pregava, ela se tivesse que lavar a igreja, ela lavava. Versátil. Lavava, varria a igreja. Sabe aquele bombril na igreja? Um dia essa moça marcou um gabinete comigo e eu atendi. Aí eu queria falar com o senhor. Falei, pois não. Aí fui atender a moça e ela falou, eu preciso de uma libertação. Falei, mas você, como ela começou a falar, eu preciso de uma libertação, já me assustou porque era uma das meninas mais ativas da igreja. Era uma das moças mais ativas. Pastor, eu preciso de uma libertação. Falei, por quê? Pastor, eu tenho um problema muito sério comigo. E isso está me incomodando muito. Eu falei, o que é que te incomoda? Pastor, olha, eu vou na casa de uma pessoa, vou lá e falo para aquela pessoa de uma outra pessoa. Aí eu invento uma história de uma pessoa para aquela pessoa, mas arrebento. Aí eu saio da casa daquela pessoa, vou na casa da pessoa que eu falei e faço tudo ao contrário e vou embora. E quando chega na igreja, quando essas famílias se encontram... Explosão, explosão. É uma explosão. E aí eu fico vendo aquilo e eu estou muito incomodado. Precisava de uma libertação mesmo. Isso me persegue, isso me persegue. Eu faço isso com prazer. Quando vê, já falou. Eu faço isso com prazer, eu faço isso, eu tenho prazer e isso está me incomodando muito. Maledicência. Maligno. Eu fiquei assim, eu não acredito. Quer dizer, tipo assim, ela ia na minha casa e falava mal de um irmão. Aí saía da minha casa, ia na casa do irmão e falava mal de mim e jogava eu contra o irmão. Quando eu vi o irmão, era um curto-circuito. Ou, para não ter o curto-circuito, um abria a mão da igreja, outro ia embora, outro ia e tal e tal. Então... É uma maluquice, hein? O diabício. Isso diabo pira, gente. E a alma de Deus abomina. Abomina. E você sabe que tem gente assim. Tem. Tem gente assim. Tem prazer. Tem prazer de fazer isso. Quando eu escutei essa narrativa dessa moça, eu fiquei assustado. Eu estava no início do meu ministério, gente. Eu estava com o meu povo e falei, caramba, eu não acredito que você faz isso. Porque era uma das pessoas mais ativas, mais versátiles na igreja. Tem uma coisa interessante nela, que é o princípio do acerto e o reconhecimento. Eu não tenho que acertar aquilo que eu não reconheço que errei. Então, pelo menos, a iniciativa dela foi boa. Ela buscou uma solução, né? Foi excelente, porque ela exerceu uma coisa interessante, que é a confissão. Exato. Ela é a confissão. É o princípio da alimentação da confissão. Perfeitamente. Ela vai começar ali. Qual é o poder da confissão? É você trazer à luz aquilo que está oculto. Exatamente. Porque o diabo não tem poder na luz. Por que a Bíblia diz que aquele que confessa o seu pecado, se aparta dele, ele se alcança a misericórdia e a coação? É verdade. Porque o poder da confissão é isso aí. Não é para você tornar a sua vida privada, abrir sua vida privada. Não, é justamente tirar da mão do diabo aquilo que ele te manipula. Você confessa. Não vai confessar a qualquer uma pessoa. Você confessa a um líder espiritual, ao seu pastor. Você abre aquilo ali, você traz a luz. E o diabo não tem poder na luz. É verdade. Aliás, o único povo que pode dizer não para Satanás é o povo de Deus. porque todos os demais são dominados por ele. Satanás sabe o que ele nos propõe. Mas ele só sabe se nós aderimos ao que ele propôs quando falamos ou fazemos. Porque o que nós pensamos ele não sabe. Mas o que falamos ele ouve, o que fazemos ele vê. E tem o fofoqueiro ativo, que é o que fala muito. E tem o fofoqueiro passivo, que é o que ouve bem. Ele fala pouco, mas ele bota o dedo aqui e fala... Ele dá espaço para a fofoca proliferar. Ele dá ouvido, não é? Dá ouvido. E aí tem aquela situação. Se a fofoca passar por mim, fofoqueiro eu sou. Ela tem que parar em mim. Ela tem que ser repreendida. Exatamente. Ali ela estanca. Eu tenho exemplos de irmãos, assim, tremendos. Eu tenho 44 anos como pastor. E tem irmãos que dão exemplos que chegam a constranger a gente. Eu já vi irmãos botar pessoas para fora da casa dele. Tipo assim, a pessoa chega, vou falar mal do pastor, ou vou falar mal da igreja. Eu quero falar, olha, não traz essa maldição para dentro da minha casa, não. Não traz, não. Você vem aqui, você pode conversar, a gente pode tomar um café, pode almoçar, jantar. Mas para vir aqui para falar mal da igreja, eu falo mal do pastor, pode ir embora da minha casa. É, porque vem uma curiosidade. Eu tenho uma para te contar. Pronto, essa frase é a abertura do caos. Fica logo que suscita a curiosidade, quer saber o quê? E outra coisa, você vê o que dá mais ibope nas redes sociais, o que dá mais ibope em qualquer coisa é fofoca. Tem pessoas milionárias com fofoca. E programas com altíssimo nível de ibope por causa de fofoca. A vida do outro é mais importante do que a da própria pessoa, deve ser isso, porque ela se ocupa mais do outro do que de si mesmo. Nós vamos ao intervalo e voltamos já, e depois vamos procurar saber a fofoca eletrônica, as fake news, o Facebook da vida. até que ponto a tecnologia deu um embelezamento, deu um colorido na fofoca. Deu um app na fofoca. É, e a fofoca agora, na linguagem do computador, é fake news. Ficou bonito o termo, né? Satanás é habilidoso, ele deu um enxertado em abelizar o nome. Temos um app à sua disposição, 984603862. Você interagir conosco, ok? O debate Vida Nova volta já. Ok, de volta ao debate Vida Nova, hoje falando a respeito de fofocas. Você que ligou agora, nós estamos aqui pegando uma carona na declaração do Papa, que afirmou que a fofoca é uma praga pior do que o coronavírus. Apóstolo Ezequiel Teixeira é pior do que o coronavírus? Todas, todos os dois são ruins. Todos os dois são ruins. Tanta fofoca como o coronavírus. Todos os dois matam. Mas é o que diz o outro, para o coronavírus não vai ter uma vacina para fofocas, será que vai ter? O sangue de Jesus. Ah, o sangue já é, né? Já existe, já mais tempo. Já. Já mais tempo. Só o sangue do quadril. Eu aprendi com o pastor Valdineves, falecido, que você conheceu também, uma ilustração interessante. Toda vez que alguém pegar lama para atirar em mim, a primeira coisa que ela suja é a mão. Verdade, né? É. Isso é incrível, hein? É verdade. Tem pessoas que estão com a vida travada, César. Travada por causa desse lance. Isso é falta do que fazer, cara. Eu não sei como a pessoa... Eu não tenho tempo para tanta coisa, eu quero fazer tanta coisa e não tenho tempo. É que a sua vida te ocupa, né? É perfeitamente. E outra, uma das coisas que eu evito, eu falo lá na minha casa, a gente evita de tocar na vida das pessoas, a gente evita de comentar sobre determinados ministérios, sobre determinadas pessoas, para justamente não cometer equívocos. Exatamente. Não cometer equívocos, não cometer injustiça, né? A gente evita. Às vezes, o negócio está claro e evidente assim, mas ainda claro e evidente a gente evita... É verdade. ...para não cometer equívocos. Aliás, alguém disse isso. Eu só devo falar quando o que eu tiver a dizer for mais importante do que o meu silêncio. Isso aí. O salmista diz, a minha língua é a pena de um destro escritor, né? Então, saiam da vossa boca, das vossas bocas, os altos louvores de Deus. Então, quer dizer, nós temos que usar a nossa língua, a nossa boca para glorificar o nome do Senhor, para edificação das pessoas. Então, o apóstolo Tiago diz que com a mesma boca você louva a Deus e amaldiçoa o irmão. O grande... Como é que sai da mesma fonte água doida e salgada? É, e ele diz, a Bíblia diz mais, o que entra não contamina. É o que sai. O que entra não contamina, porque o que entra sai e vai embora para a latrina. É assim que diz a Bíblia. O que sai procede... Mas o que sai mata, o que sai fere, o que sai contamina. O apóstolo Tiago diz isso, todo homem seja pronto para ouvir e tardio para falar, né? Por isso que você tem dois ouvidos e uma boca. É para você ouvir mais e falar... Mas aí, conforme o pastor Valdineve dizia também, tem gente que vai ter dois caixões. Um para o corpo pequeno e um grande para a língua. São ensinamentos que a gente aprende. Agora, Satanás deu uma embelezada na fofoca, o fake news, a fake news, quer dizer, o YouTube, o camarada que criou o YouTube, ele deu uma declaração na revista, veja, algum tempo atrás, dizendo o seguinte, eu não sabia que no Brasil se usa tanto essa ferramenta que eu criei para coisas tão efêmeras. Olha que declaração. É muito cruel, né? Feio, né? É muito triste, né? Porque é igual o Santos Dumont deve falar a mesma coisa, né? Eu não sabia que... Para usar para a guerra. Eu inventei o avião para transportar, para ser um meio de transporte tão rápido... Integração dos povos. Eu não sabia que eles iam usar para botar uma bomba e jogar e destruir vidas. Que coisa... Quer dizer, mas houve um aumento substancial com o chamado... com o Facebook da vida? Houve uma... Aumentou, né? Uma multiplicação... Substancial. Substancial. Principalmente, deu perna, deu voz, deu asas para o fofoqueiro, né? Aquilo que 100 pessoas precisavam saber, a pessoa tinha que fazer 100 ligações telefônicas, eu já aperto o Enter ali, o mundo todo fica sabendo. O mundo todo sabe. Explica aí, saia para explicar. É uma doideira, né? E pior que depois de propagado uma mentira para desfazer, como é que é isso, cara? E quando a mentira atinge o caráter, atinge a moral da pessoa, atinge a dignidade, a integridade de uma pessoa, misericórdia. Quando o apóstolo Tiago diz isso, colocamos um freio apenas na boca do cavalo, e com o freio apenas na boca do cavalo, dominamos todo o corpo dele, aquele corpão enorme, apenas o freio na boca. Isso acontece muito no nosso meio? Acontece. É, né? Tiago, que era o pastor da igreja de Jerusalém, ele fala sobre isso, que a língua é um pequeno membro que incendeu um bosque inteiro. É. É um pequeno membro que faz um estrago tremendo. Então, muito cuidado com o que você declara, com o que você fala, como você verdadeiramente está articulando, né? E se dirigindo às pessoas. Tem que ter muito cuidado, muito cuidado mesmo, porque você pode estar incendiando. Há uma queimada, né? Fazendo uma queimada aí no bosque inteiro. Ao invés de ser aquele pacificador, bem-aventurado de pacificador, ele é aquele que cria contenda. A Bíblia diz que pacificador é chamado filho de Deus. Então, o cara joga lenha na fuga. O semeador de contenda é o que abomina. Deus abomina. É abominável diante de Deus. É o que irrita Deus. Deus não gosta disso. Agora, alguém poderia estar dizendo, como essa moça que ele procurou lá no início do seu ministério, foi ele pedir um conselho. Como é que corrigir isso? De repente, tem alguém aqui que quer saber isso. O salmista lá no Salmo 51 da Vila, ele disse, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito inabalável. Então, como é que tem alguém dizendo, pô, seu apóstolo, como é que eu corrijo isso? Como é que faz? Meu filho, minha filha, olha para mim, corta para mim, aceita Jesus Cristo como seu único, suficiente, salvador e senhor da sua vida. Quando você se converter, isso vai embora da sua vida. As coisas velhas vão passar e tudo vai se fazer novo. Só, verdadeiramente, tendo o milagre da transformação de vida. Aí sim, quando você tiver a vida transformada, seu nome escrito no livro da vida, você vai deixar de ser um fofoqueiro e vai ser um salvo em Jesus Cristo. Pois é, que a sua boca, a minha, a nossa, seja usada para o bem. Nós temos o potencial abençoador, né? Nós temos esse potencial que Deus nos deu, né? É verdade. Deus te abençoe. Acontece que Deus abençoe mesmo. E muitas vezes eu desprezo essa capacitação que tive e uso para o mal, quer dizer, um privilégio de falar que outros animais não têm. A própria Bíblia diz que o poder da morte e da vida está na palavra, né? E o mundo vai acabar nisso. Na fake news, o cara diz que o presidente falou isso, que o mundo falou aquilo, e aí daqui a pouco solta uma bomba aí para o cara. A Bíblia fala isso assim plenamente, o poder da morte e da vida está aqui, na palavra. Aqui você sentencia muita coisa. Agora, cá para nós, quem é mais fofoqueiro, o homem ou a mulher? Não faz pergunta difícil, não. Estou pensando que você vai fazer uma pergunta fácil, mas foi uma pergunta muito difícil. Eu creio que... Sem fofoca, a resposta. Antigamente falava-se que era mulher, mas eu estou vendo que os homens estão chegando juntinho também. É mesmo, é? Está ficando feio? Não, agora cá para nós, apóstolo. A mulher fofoqueira é feio, mas o homem é horroroso, não? Misericórdia. Isso agride o machismo, não? Misericórdia. Já pensou? Um cara machista... Homem fofoqueiro é cruel. Aliás, a gente pode fazer um debate sobre isso, porque o machista é um cara de bacana. O machista é aquele cara que honra a mulher, privilegia a mulher. Tem o machão brabo, é diferente, o troglodíteo, é diferente. Mas fica feio dois homens fofocando, falando da vida alheia, porque o ser humano sempre vai ser tema da conversa das pessoas. Duas pessoas não se unem para falar do poste. O poste é alto, tem uma lâmpada ali em cima. O ser humano sempre, em tese, é o tema. O problema que difere a boa conversação da maledicência, da fofoca, é a intenção de degradar a outra, de denegrir. Eu estava no avião outro dia, e vinha dois caras conversando atrás de mim. E um falou assim, eu não gosto de fofoca. Aí o outro falou, eu também não, eu só gosto de leão marinho. É, pois é. Um fonoaudiólogo aí que varia um galho, né? Daria trazer uma... Traria toda uma conotação. Aí a produção toda está aí. Acabou o programa. É verdade. Vamos fazer como o tatu faz. Vamos fazer o que está na sua toca. Olha aqui, deixa eu dizer para você, o nosso WhatsApp é 984-63-862, o Facebook, Projeto Vida Nova, Instagram, arroba Projeto Vida Nova Oficial, YouTube, Projeto Vida Nova. Ok, pessoal, fica por aqui o debate Vida Nova de hoje, que volta sábado que vem, se Deus permitir. O programa Projeto Vida Nova na TV ainda tem muita coisa boa para você. Mas o debate, se Deus permitir, volta no sábado que vem. Obrigado pela sua companhia. Um abraço para você e queira em Deus até lá. Fiquem todos na paz, porque na paz nós vamos. Bye, bye.